Tá lá, seu contra Marcel Lima. Pode fazer. Galera, o que vocês estão achando do campeonato? Tá rodando bem. Hoje acho que tá legal, né? Hoje a gente não tá tendo problema quase nenhum, velho. Eu tô muito feliz com o andamento do campeonato hoje. Eu quero saber do feedback de vocês. Se tá tudo tranquilo, se o som tá bom, se o som do S tá bom. Vocês estão tendo uma experiência boa aí. Deixa eu só atualizar aqui. Então aí, mandem suas torcidas aí. Quem tá torcendo pra Z4, quem tá torcendo pro SFT Dark. Isso, mandem suas torcidas, gente. Entrou um CC ali do Scorpion Manda em cima do Dark. O Dark fez o pulo neutro. Tentou fazer o Lariate. Bom shop ali. Ficou... É menos 4 esse shop, eu acho, né? Não sei se o Scorpion Manda consegue punir. Já foi pro Power Bomb. Tá na pressão, né? Mas a gente foi a falar. O Scorpion Manda tem um V-Trigger pra usar. A pressão ali do V-Trigger. E acabou catando dois dashes. Dois Force Dash aí. Tá com um bom Life Lead. Olha que leitura agora do Scorpion Manda. Bom pulo neutro. Entrou o Rind. Bom tech do Dark. Situação complicada pro Dark. Tem que fazer alguma coisa pra... Olha os... Vixe, o Dark que é um monstro nesse parry, hein, velho. E agora... Hum... Errou e os dois erraram. O Scorpion Manda errou o BNB. E o Dark depois errou a punição, né, Wes? É, nesse primeiro round aí, pelo menos, o ataque do Scorpion Manda conseguiu passar a excelente defesa do Dark. E a torcida tá lá dividida. O pessoal torcendo pra Z4, Scorpion Manda, torcendo pro SFT Dark. Cara, eu não sei porque o nome do Dark não tá aparecendo na tela. Calma aí, deixa eu ver se o nome do Dark não tá aparecendo na tela. Calma aí, deixa eu ver se ele aparece. É, pode fazer Orotem contra Michel? Pode. Galera, o nome do Dark eu não sei porque não tá aparecendo na tela. Puta que merda. Vai na Rana aí, vai na Rana aí. Foi tão ruim isso aqui. Bom, o Scorpion Manda ali vai acertando alguns golpes. Conseguiu acertar em counter. Fez um belo jump ali. Tentou acertar o golpe do Dark, mas não deu certo. Vamos ver agora qual vai ser o mix-up do Dark. Conseguiu acertar. Tá perto do stun agora o Scorpion Manda. Tem que tomar muito cuidado. Vai acertando dois golpes ali em counter. O Scorpion Manda talvez ele fique um pouco afobado, né. Ficou ali um pouco impaciente ali no ataque do Dark. Porque qual é o momento que poderia ser stunado? Não deu pra ele. Um a um, tudo igual. Vamos ver aí como é que vai sair agora. A estratégia dos dois jogadores. Bela jogada agora do Dark pra fazer um troll ali. Ele vai defendendo um pouco. Vai acertando alguns golpes ali. O Scorpion Manda vai fazendo pressão. O Dark vai esperando pacientemente. O nome do Dark não apareceu. Ah, apareceu. O nome do Dark não aparecia, velho. Ah, apareceu. Descubri a galera. Agora a gente tá com o nome do Dark. A galera tá zoando ali que o nome do Dark não aparece. Porque ele é muito Dark pra aparecer. Cara, vocês são muito zoeiros. Cara, Wes, valeu muito por ter salvo essa... Essa narração. Você viu que cross-under lindo do Dark agora? Lindo cross-under, velho. Fazendo cross-under aí. Olha! Estourou certinho ali no V3. Nossa, que defesa do Dark. Cara, isso aí foi uma aula de defesa. Na moral. Bom. Ante-era ali com o Spinning Mixer X. Usou o Spinning Mixer... Spinning Mixer mesmo, né? Fraco. Hum, nossa. Dash fingiu que ia dar o SPD. O Command Throne, na verdade, né? O Power Bomb. E foi pro suco forte. Entrou aquele CC doído. Aliás, aquela trap doída, né? 1x0 Dark. É, acho que eles estão conseguindo jogar, hein, cara? Deu certo as nossas regras. Aprende Capcom como se faz no campeonato online. É possível, sim, fazer um campeonato com regras pra partidas offline, pra partidas online. Tudo bem que só tem brasileiro jogando aqui, mas o Brasil é grande, né, cara? Tem galera do Brasil inteiro aqui. Galera do Nordeste, do Sul. Então, fica a dica aí pra Capcom que é possível, sim, fazer um campeonato online. E resolver problemas de lag. Sem aceitar tudo. Sem take for granted, everything. Vamos que vamos. Qual o link da segunda stream? Vou colocar pra você agora, Dragopar. Streams? 1x0 Dark. H18 em cima do Scorpion Mano. O Scorpion Mano foi pro Fake Cross. Fez o Corner Carry, tá no canto da tela. Foi pro chute forte. O Dark defendendo muito bem ali. E percebe que ele estoura o V-Trigger assim que o Scorpion Mano estoura o V-Trigger dele, né? Isso aí é uma opção que o Dark tem pra combater aí, né? Tem mais ferramentas pra combater a pressão do V-Trigger, do Rashid. Tá indo muito bem o Dark nessa partida. O Life tá igual pros dois, né, Wes? Acabou tomando dois throw ali e ele levantou no C... Nossa, não quis saber. Wake up, CA. Por muito pouco, o Scorpion Mano não faz o comeback incrível. É, e aí o Dark não quis saber, velho. Lembrando aquela velha história que no 4 era muito bom guarda-barra. Nesse jogo aqui não, cara. Nesse jogo ganha seu round. A gente sabe como o comeback nesse jogo é muito fácil de acontecer. Muitos jogadores aí, muitos chars com ótimas opções de comeback. O dano é absurdo. O CA tem uma limitação de 50% aí no damage scaling, então sempre vai causar um dano interessante. Então compensa. Compensa gastar o CA. Compensa grande round. O Dark mostrou que compensa. Tá no seu match point. Tá com Life Lead. Tá entrando tudo quanto é botão aí do Alex. Nossa, que defesa agora que o Dark fez, hein? Tá dando uns jumpinhos e tá dando certo. O Scorpion Mano não tá tendo a visão aí do AA. Defendeu bem o Elba agora. Puniu bem com... E aí o trade é favorável, né? Trade naquele tanto de vida ali vai ser sempre favorável a quem tiver mais vida. E o Dark acaba levando 2x0. Acabou sendo uma boa partida aí, Wes. Mas aí o Dark... Pois é. Hum, pode falar. O Scorpion Mano, em alguns momentos, ele até conseguiu passar a excelente defesa do Dark. As mix-ups dele foram muito boas. Mas conforme a partida ia, se diziam rolando, né? Conforme o round ia, acabava com os poucos do Dark. A paciência do Dark também ajudava nisso. É...